Olha um táxi ali! Táxi? Isso! Opa! Bom dia, amigo! Ah! Eita! O cara tá de mau humor, né? Vamos pro aeroporto, tá bom? É, tá puxado o trânsito hoje, hein? Sai da frente! Que que foi? Tá encarando o que aí? Sai da frente, rapaz! Você tá maluco? Você me fechou? Ah! Cara doido! Tchau doido! Meu Deus do céu! Esse cara é maluco! Eu não aguento ir com ele até o aeroporto, não! Amigo, por favor! Eu mudei de ideia! Tá muito trânsito! Pode me deixar naquele posto ali, por favor! Que que é isso, rapaz? Que cara estressado! Vou tentar pegar outro táxi aqui! Ali, ó! Aquele senhor parece... Pelo menos que tem uma cara simpática! Táxi? Ô, amigo! Bom dia! Bom dia, filho! A paz de Cristo! Tchau, tchau!